Olá cheirosos! E vambora pra mais um vídeo e esse vídeo foi sugestão aí de uma seguidora lá no meu Instagram que aliás eu adorei a sugestão, ela me pediu pra falar de perfumes que eu comprei, que eu até gostei mas que por algum motivo eu desapeguei de forma rápida, sabe? De repente usei pouco e resolvi desapegar e eu achei esse tema bacana, nunca falei a respeito disso aqui pra vocês de perfumes, porque normalmente a gente pensa que quando a gente desapega de um perfume é porque a gente não gostou do perfume não é isso, muitas das vezes quando a gente desapega a gente gostou, mas é porque às vezes tem uma proposta parecida com algum outro ou de repente a fixação do perfume não foi legal, teve algum motivo ali que não significa não ter gostado da fragrância, tá? Então tenho várias fragrâncias que já aconteceu isso sim, mas hoje eu separei aqui pra vocês três importados e três nacionais que entram nessa categoria de perfumes que eu comprei, que eu gostei de usar, mas acabei desapegando rápido cada um tem um motivo aqui, aí eu vou contando pra vocês então espero muito que vocês curtam aí esse vídeo, já vou te convidando aí a se inscrever no canal você que não tá inscrito, vai lá checar a sua inscrição, ativa o sininho, assim todas as vezes que eu postar um vídeo aqui vocês já ficam sabendo que tem vídeo pra assistir e meu Instagram tá sempre aqui embaixo, arroba Thaís Pimentel oficial vai lá me acompanhar no Instagram, que por lá eu tô sempre falando com vocês sobre perfumaria, tá? Então olha só, vou começar falando de um perfume nacional que eu fiz resenha recente que foi o Biografia Caminhos, foi um perfume assim que eu super tava empolgada nele não via a hora de testar essa fragrância quando eu cheirei ele na revista, eu amei o cheiro dele fiz a resenha dele pra vocês e acabei desapegando dele de forma rápida porque pra mim ele ficou muito ali entre Idouli e La Panthère, né? que eu até comentei com vocês na resenha ele tem a saída que lembra muito o Idouli com aquela rosa, aquela pera maravilhosa e depois de um tempo que vai passando ele vai ficando muito estilo La Panthère aquele fundo um pouco mais chipre, mas sem perder o floral um perfume muito agradável, elegante mas que como ele fica no meio entre um e outro acabou não se definindo, né? com qual que ele é extremamente parecido porque ele muda com o tempo por isso que eu acabei desapegando dele porque às vezes eu quero passar um cheirinho pra ficar com aquele cheirinho por exemplo no caso de Idouli, né? ou no caso de La Panthère mas eu vou ter que passar por um cheiro pra poder chegar no outro vocês entendem? por isso que eu acabei desapegando dele era difícil eu casar ele com alguma ocasião que eu tava querendo, sabe? tinha momentos que eu até queria sentir aquele frescor do La Panthère dele mas aí na hora que ele sai com aquele cheirinho de Idouli eu falava, ah, mas não era esse cheiro que eu queria então demora pra chegar no cheiro que eu queria, sabe? então eu achei ele um perfume meio que dois em um, assim por isso que eu acabei desapegando dele mas continuo achando uma fragrância maravilhosa, tá? todos os que eu vou falar aqui pra vocês são fragrâncias que eu realmente gostei mas que por algum motivo eu acabei não ficando porque eu sabia que eu não ia acabar não usando muita fragrância não, tá? próximo, agora vamos falar de um importado e o importado é o Mongerlana versão Sparkling Bouquet um perfume também muito agradável ele tem uma pera muito gostosa, luminosa porém eu achei que ele foi, assim, um perfume que não fez muita diferença pra mim, sabe? quando eu quero perfumes que sejam frescos, leves, agradáveis eu já tenho os meus queridos aqui e pra ele roubar o lugar de algum dos queridos eu teria que ter amado muito ele mas ele ficou ali no meio, sabe? ele é um perfume agradável, ele é um perfume coringa ele é um perfume pra usar o ano todo mas não teve nenhuma nota nele que se sobressaiu a ponto de eu querer ficar sentindo aquele cheiro, sabe? eu gosto muito da nota de pera mas eu gosto, por exemplo, da pera que tem no Idole então quando eu tô com vontade de sentir uma pera eu vou na pera do Idole ou eu vou no pera granita, que é da Guerlain também que tem uma pera que eu amo então lá acabou que nenhuma nota se sobressaiu ele ficou um perfume muito redondinho básico, normal parecido com outros que eu tenho então por isso que eu acabei desapegando porque eu vi que ele ia ficar encostadinho aqui, tá? tem resenha dessa fragrância as resenhas eu deixo pra vocês aí no box, tá? o próximo, mais um perfume nacional e esse daqui foi o Liss do Boticário, né? desapeguei super rápido dele e esse foi realmente porque eu não me apaixonei por ele não, tá? apesar de eu achar que ele é parecido com o Burberry na versão Her tem aquela coisinha do morango ele é um bom perfume ele tem um lado sintético que acabou me incomodando um pouco assim como todos os perfumes que tem morango tem normalmente quando falam pra mim olha, esse perfume tem morango eu já fico meio assim porque eu sei que vai acompanhar um certo sintético morango é uma nota sintética como várias outras da perfumaria pera também mas o morango é difícil tirar o cheirinho sintético dele, né? não sei o que acontece, mas é difícil normalmente os perfumes que tem morango acompanham um cheirinho plastificado que acaba me incomodando um pouco então eu acabei desapegando do Liss não foi um perfume que eu achei que eu ia conseguir usar por causa desse sintético dele, tá? mas é um perfume muito bom também segue sim a proposta do Burberry Her levemente mais atalcado talvez até um pouco mais marcante, né? um perfume que foi amado por muitas pessoas aí mas assim, em mim esse certo sintético me incomodou um pouco por isso que eu acabei passando ele pra lá eu deixo também pra vocês o link aí o próximo, mais um importado Scalia Portofino também me apaixonei pela fragrância logo que ela chegou ele é um cítrico maravilhoso ele tem uma saída muito gostosa de limão, de flor de laranjeira sabe? ele se mistura ele é um perfume super compartilhável ele vai ficando cada vez mais agradável na pele evolui pra um cheirinho de limpeza, de shampoo mas acabou que ele não durava nada na minha pele a minha pele é uma pele boa pra fixar normalmente os perfumes que eu uso eles duram bastante e como o Scali ele é um perfume pra ser usado no calor, né? por causa do cítrico dele no calor, os perfumes tendem a evaporar cada vez mais rápido, né? então, eis que eu quase não conseguia sentir o cheirinho dele, gente eu ficava com ele pouquíssimo tempo na pele então, ou era um perfume que eu tinha que ficar andando com ele pra ficar reaplicando, né? e aí, a saída dele me assustava um pouco também porque era uma saída bem cítrica como se fosse de casca de fruta e só depois dessa saída que ele ficava extremamente agradável então, pra eu ter que ficar reaplicando ele toda hora tendo que sentir aquela saída, sabe? eu acabei falando ah, não vai compensar eu vou acabar usando os outros cítricos que eu tenho aqui que eu acabo gostando mais, né? então, por isso que eu acabei desapegando do Scali a Portofino, tá? mas é aquele perfume que é super compartilhável que tem muito limão que tem muita flor de laranjeira ele é um perfume bem gostoso bem refrescante mesmo pro verão, tá? o próximo, mais um nacional e agora eu vou falar de Granado e vou falar do Lírio da Granado tem resenha do Lírio da Granado aí quando a Granado lançou o Lírio também fiquei super empolgada porque eu sou uma fã de Lírio, tá, gente? mas o estilo de Lírio que eu gosto é estilo Bezer Volet, né? aquele Lírio delicado, sabe? com notas florais em volta e o Lírio que eu senti na Granado era um Lírio, claro, muito maravilhoso mas com um fundo mais esverdeado com mais cheiro de matinho, digamos assim então eu acho que por isso que eu não me rebatei por ele e aí logo na sequência, né? eu acabei conhecendo também o Águas Lírio, né? que foi da Natura que eu inclusive também fiz vídeo dele pra vocês e eu acabei me apaixonando demais pelo Águas Lírio da Natura porque ele já vai mais nessa proposta do Lírio floral, sabe? então eu acabei falando bom, eu tô com dois perfumes aqui que basicamente são colônias de Lírio, né? qual que vai ser o que eu vou ficar? qual que vai ser o que eu realmente vou usar? e acabei ficando com o da Natura por isso que eu acabei desapegando do da Granado, tá? mas é uma versão de Lírio maravilhosa com esse toque esverdeado quem gosta desse toque esverdeado ou procura, né? um Lírio com toque esverdeado bem natural vai gostar muito da colônia Lírio da Granado, tá? e o último perfume, né? não menos importante também um importado que eu desapeguei rapidamente dele foi o Idoli na versão Intense fiz aí pra vocês a resenha dele também inclusive nem tinha ele no Brasil ainda, né? não tinha chegado ainda aqui mas eu comprei na loja lá de Portugal e aí recebi, acabei usando e já resolvi fazer a resenha pra vocês na época não senti tanta diferença entre ele e o tradicional, não mas ele tem um fundo mais oriental um pouco mais marcante mesmo um pouco mais cremosinho também mas o DNA deles dois é muito parecida, né? e como eu sou apaixonada pela versão tradicional todas as vezes que eu queria usar o Idoli eu acabava indo para o tradicional teve alguns dias agora em época de outono e inverno assim, quando começou a esfriar eu falei, ah, tô com vontade de usar o Idoli vou usar o Intense que agora eu acho que nesse clima ele vai ficar diferente vai fazer, né? vai fazer mais sucesso que o tradicional mas não, gente eu passava ele e eu ficava com saudade daquele frescorzinho do Idoli tradicional então eu falei, ah, vai ser um perfume que eu vou acabar também não usando vai ficar encostado aqui porque eu acabo realmente preferindo o Idoli tradicional, sabe? aquela pera que tem na saída aquela rosa muito aberta eu acho ele um perfume muito agradável muito vibrante então quando eu penso em usar o Idoli eu vou no tradicional então eu acabei deixando o Intense meio encostadinho aí por um tempo por isso eu acabei desapegando também, tá? eu acabo ficando com dó, sabe? quando eu vejo muito perfume encostado aqui então vira e mexe eu faço algum desapego até pra comprar outros também, né? tô sempre fazendo resenhas aqui pra vocês então a gente precisa também fazer esse giro assim pra conseguir trazer novidades aqui, tá? e antes que vocês me perguntem lugares que eu costumo desapegar perfumes eu gosto de desapegar pelo Enjoei ou pelo Mercado Livre tenho amigas também que vira e mexe eu converso e a gente troca perfume ou eu vendo pra elas também perfume que eu tenho aqui, sabe? então são basicamente essas maneiras que eu ando desapegando de perfumes assim é isso galera, espero muito que vocês tenham curtido aí este vídeo, agradeço muito aí a querida seguidora lá do meu Instagram que acho que é inscrita aqui no canal também que sugeriu aí esse vídeo eu adoro quando vocês sugerem temas porque às vezes a gente tá meio sem saber o que gravar então tudo que é sugestão que eu recebo eu sempre anoto aqui e trago pra vocês, ok? quem curtiu o vídeo não deixa de dar aquele like aí pra mim um super beijo até os próximos tchau, tchau!